Quero estar pronto a Ti, em Tua presença me prostrar Me dizer, me sentir, não posso mais viver Meu tesalto, tesalto, em Tos Reis, me prostrar em Tua presença E tesalto, tesalto, amado meu, minha alma anseia por Ti Meu tesalto, tesalto, em Tos Reis, me prostrar em Tua presença E tesalto, tesalto, amado meu, minha alma anseia por Ti Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Declare que Ele é Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Eu tesalto, 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 em Tos Reis, me prostrar em Tua presença E tesalto, tesalto, amado meu, minha alma anseia por Ti Eu tesalto, 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 em Tos Reis, me prostrar em Tua presença E tesalto, 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 amado meu, minha alma anseia por Ti Sacia-me 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 Poder de assentar a igreja Louvado seja Deus A paz do Senhor é a igreja A paz do Senhor é a igreja É um enorme prazer para a primeira igreja batista em Duque de Caxias Estar em espírito e em verdade Para prestar culto Aquele que é digno de toda honra De toda glória De toda adoração Vamos abrir as nossas bíblias No livro de Salmos Número 105 Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão lendo os versículos pares Louvai ao Senhor e invocai ao Seu nome Pazei conhecidas as Suas obras entre os povos Glóriai-vos no Seu santo nome E alegra-se o Seu coração Daqueles que buscam ao Senhor Lembrai-vos das Suas maravilhas Que fez nos Seus prodígios E dos juízos da Sua boca Ele é o Senhor Nosso Deus E os Seus juízos Estão em toda a terra Do conserto que fez com Abraão E do Seu juramento a Isaac Dizendo A Ti darei a terra de Canaã Por limite de vossa herança Nós igreja Somos o povo de Deus Nós fomos escolhidos a dedo por Ele E nós estamos aqui para fazer diferença nesse mundo E Ele não nos deixará só Porque Ele está sempre conosco Amém? Eu gostaria de convidar o nosso pastor Para fazer os anúncios da igreja Glória a Deus, né, irmãos? Bom estarmos na casa do Senhor Na presença do nosso Deus Hoje nós estamos dando Abertura, sim, ao mês de agosto Dando abertura ao mês da juventude Onde os jovens e adolescentes estão Assumindo todo o programa, né Desse mês Com certeza tem sido Vai ser um mês abençoado, né Já estamos sentindo nas primeiras horas Já nos primeiros momentos desse culto Que Deus já tem nos falado Mas eu preciso só passar para os irmãos Algumas informações bem objetivas Rápidas Eu queria que você tivesse a sua atenção Nós temos aí Um aviso aos papais, né Esse aviso diz assim Aí é o aviso para os pais Já tem na mídia? Não sei se a gente tem para colocar Isso Olha, lê aí que você vai Vai saber Então no próximo sábado Irmãos, próximo sábado Às 18 horas Todos os pais São convidados a estarem aqui Porque nós temos o nosso programa especial De gratidão a Deus pela vida dos papais Domingo é dia dos pais Nossa programação é sempre feita no sábado Que antecede, né Tanto pais como mães Então domingo que vem Sábado que vem, melhor dizendo Próximo sábado 18 horas Programa dos pais Irmãos, não podem deixar de participar No próximo terça-feira O culto da família Tá, irmão? Sair daqui da igreja 19 e 15 Será na casa Na casa do casal Cristiano e Rodrigo Encontra aqui na igreja Para daqui O grupo está partindo ali Para a residência do Rodrigo e da Cristina O Manraimundo avisando aí 10 do 8 Sexta-feira Tá, irmão? Sair daqui da igreja Às 14 horas O culto do rol dos bebês Será na casa da irmã Lígia Né? Tá confirmadíssimo lá, né? Então Sexta-feira Às 14 horas Sai daqui da igreja O culto do rol dos bebês Dia 9 Quinta-feira 18 e 30 As crianças orando na igreja É o momento que as crianças vêm para orar Para estarem aqui orando Então toda semana as crianças se reúnem para orar aqui na igreja Então se o seu filho não está participando ainda Né? Venha estar engajado nisso As nossas crianças orando, né? Isso é muito bom Tem tido um resultado muito grande E também O ensaio Que as crianças vão aí participar do programa dos pais Vai ser também na quinta-feira Depois do momento de oração As crianças ensaiando às 19 e 30 Terça-feira agora volta o ensaio do coro, né? Novo canto Conforme nós avisamos de manhã E na quarta O ensaio dos cantores de Hebron Do coro dos homens Ok, irmãos? Próximo domingo, irmão Segundo domingo E como nós tínhamos combinado no mês passado Todo segundo domingo agora Nós vamos ter o culto jovem Depois do culto Né? Da igreja Não sabem disso Então todo segundo domingo Nós vamos ter agora o nosso culto jovem Como o nosso culto ele termina Nesse horário aí de 20 horas Não é verdade? E é um horário bem adequado Nós vamos aproveitar Todo segundo domingo do mês Para continuar aqui no templo Pelo menos por mais uma hora Tendo o nosso culto Mais diretamente voltado para a nossa juventude Nosso primeiro foi no mês passado Tivemos um prejuízozinho com a chuva Que choveu muito naquele dia Eu não sei se no domingo que vem o dia dos pais Trará algum prejuízo Mas nós vamos manter Segundo domingo é o dia do nosso culto jovem Como agora cada domingo vai ter Cada culto desse vai ter uma coisa diferente O tema eu não vou falar Mas cada jovem adolescente Domingo que vem Se você puder vir Com a blusa Sem a camiseta A sua camisa Preta A cor preta venha Mas estou por quê? Não sei Só quando você vier Só na hora do culto que você vai saber Então nosso culto jovem Próximo domingo Depois do culto Vamos ter o culto às 18 horas normal Quando o culto termina A juventude adolescente Continua no culto jovem Vestindo aí Uma peça preta Ok? O pregador já está sabendo Já está convidado o pregador Que vai vir depois Porque tem um pregador de fora Para o primeiro culto Vamos ter para o segundo também Então vai ser bênção de Deus Meus irmãos Deixa eu dar uma palavra a você Sobre os nossos CDs A sala de produção não está parando Porque nós estamos vendendo CDs ainda Da abertura do mês da família Não é verdade? E do encerramento Temos CDs do pastor Marcos Está conosco hoje CDs do pastor Cláudio Esses CDs estão ali Sendo produzidos É produzido e vendido Está lá Novidade Hoje tem o do domingo passado à noite Do irmão Daniel Quem foi abençoado com a mensagem Sobre o reino de Deus O que é, o que não é e o que será Está lá Você pode ser abençoado E pode já reservar o dinheiro Para domingo que vem Porque a mensagem que nós vamos receber Daqui a pouco do pastor Marcos Já vai estar disponibilizado No próximo domingo também Eu estou falando CD irmãos Estou atrasado Não é CD É DVD O negócio é mais É DVD Não é CD Então DVD Já no domingo que vem Já vai estar o culto de hoje Também disponibilizado Para os irmãos Levarem para casa Presentear um amigo Presentear um vizinho Presentear um parente Com as mensagens que você recebe aqui Que você julga Serem mensagens adequadas Para presentear aquela pessoa Então são mensagens de família Mensagens para jovens Mensagens para a igreja Então você pode fazer isso Que é muito bom mesmo E você que é nosso A gente sempre Também dá uma palavra A você que participa Do nosso culto ao vivo Nós temos irmãos aí Agora e amigos Que estão participando Pela internet Do nosso culto ao vivo Primeiro uma palavra De boas-vindas A você Interessante Dá boas-vindas a você Que não está aqui Mas está aqui Então Seja bem-vindo Você que nós chamamos Carinhosamente Do nosso visitante virtual Deus te abençoe Seja bem-vindo Ao nosso culto Daqui a pouco Vamos conhecer os visitantes Que estão aqui Mas você que já está Pela internet ao vivo Participando do culto Da primeira igreja Deus abençoe você E se você quiser adquirir Também Essas mensagens Em DVDs Você faz o contato Aí no site Você tem como fazer O contato com a igreja E a igreja providencia Chegar até você Se você desejar Também ter para você O presente de alguém Esse é o momento Que Deus está nos dando Irmãos Vamos continuar então Nesse momento Eu convido o Felipe É o nosso dirigente hoje E ele está com a palavra Para dar continuidade Ao nosso culto Esse culto A gente chama nosso Carinhosamente O culto de louvor De adoração Ao nosso Deus Que Deus assim Nos abençoe Irmãos Amém Vamos ter um momento Especial agora Que eu gostaria De convidar Todos aqueles Que não pertencem A primeira igreja Batista de Duque de Caxias Que possam se colocar De pé agora Para que a nossa igreja possa estar conhecendo você Você que Vem pela primeira vez Pela segunda vez Você pode estar Se colocando de pé agora Amém Agora os irmãos Receberão um abraço Da nossa igreja Vocês sejam bem-vindos Sempre à primeira igreja Batista de Duque de Caxias E você também Que assiste o nosso culto Pela internet Seja bem-vindo Que possa estar sempre Acessando o nosso site E se puder Possa comparecer A nossa igreja Jesus ama A todos vocês Vamos convidar agora O ministério de louvor Que possa estar Ministrando louvor A nosso Deus agora Amém Glória a Deus Vamos nos colocar de pé Irmãos Mais uma vez Mais uma vez Para adorarmos ao Senhor Porque estamos na casa dele E é maravilhoso Estar na casa de Deus Nós amamos estar Na casa de Deus E o cântico Que vamos entoar Diz isso Diz que o pardal Encontrou casa E a andorinha Encontrou ninho Para si E nós Adoradores do Senhor Encontramos os altares Do Senhor E amamos estar Na casa dele Aqui temos O nosso refúgio seguro Aqui temos o altar Para adorarmos O nosso Deus Vamos celebrar Ao Senhor E declarar Que amamos Estar em sua casa Aleluia Agora Senhor Com suas palmas Aleluia O pardal Encontrou casa Andorinha Ninho Para si E eu encontrei Os teus altares Um só dia Nos teus adeus Vale mais que mil Pois na tua presença Plenitude O dia de alegria Uma coisa Peço a Deus E a buscarei Aleluia Que eu possa morar Na casa do Senhor Porque eu amo A tua casa Vou me oferecer Pra tua causa Oh Deus Enquanto eu viver Porque eu amo A tua casa Permanecerei plantado E frutificarei Pra ti Aleluia O pardal Encontrou casa Andorinha Viu para si E eu encontrei Os teus altares Nós te adoramos Senhor Um só dia Nos teus adeus Vale mais que mil Pois na tua presença Dá plenitude De alegria Uma coisa Peço a Deus E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor O que eu amo A tua casa Vou me oferecer Pra tua causa Oh Deus Enquanto eu viver O que eu amo A tua casa Permanecerei Permanecerei plantado E frutificarei Pra ti Aleluia Aleluia Declare querido Que você ama Estar na casa do Senhor Oh Senhor Permaneceremos em ti Na tua presença Porque tu és nosso refúgio Refúgio Seguro Lugar de proteção Banquete na mesa Banquete Na mesa Aleluia Lugar de provisão Amigos Família Estamos em família Amigos Família A tua casa Senhor é lugar de comunhão Lugar de comunhão E o teu altar de glória É lugar de adoração Altar De glória Lugar de adoração Oh Senhor Uma coisa Peço a Deus E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Declare Porque eu amo a tua casa Vou me oferecer pra tua causa Oh Deus Enquanto eu viver Diga isso querido Porque eu amo a tua casa Porque eu amo a tua casa Porque eu amo a tua casa Permanecerei Permanecerei Como é bom estar Firmado na rocha Que é o Senhor Jesus Queridos Samuel Rapidamente aqui Lá em 1 Samuel Capítulo 3 Versículos 9 e 10 Diz uma experiência Que Samuel Diz com Deus Diz assim Pelo que ele Pelo que ele disse a Samuel Vai te deitar E há de ser que Se te chamar Dirás Fala Senhor Porque o teu servo Ouve Queridos Assim como Samuel Estava na casa O meu servo O meu servo Ouve A história de Samuel Começou a ser escrita Pelo dedo de Deus Ele era escolhido Pelo Senhor Mas a partir Daquela experiência Queridos Samuel se tornou O grande homem Que Deus sonhava Que ele fosse Hoje querido O Senhor Também está aqui Você está na casa dele E ele está te chamando Pelo nome Então diga pra ele Assim Fala Deus Fala porque O meu coração Está aberto Fala porque Eu preciso ouvir A tua voz E vem me ajudar Se tem algo hoje Te impedindo Querido De ouvir a voz De Deus Coloque nas mãos O Senhor Porque o Senhor Vai fazer cair Por terra Tudo aquilo Que te afasta Dele E a partir de hoje A sua história Será mudada Porque você vai Ouvir a voz Do teu Deus Aleluia Vamos declarar Que queremos Ouvir a voz De Deus Aleluia Vivemos Pelas tuas Forças Senhor Somente Por ti Senhor Aleluia Eu Já desisti De viver De lutar Com as minhas Forças Tu és Quem vive Em mim Não há mais lugar Para mim Mesmo Minhas vontades Meus desejos Foram crucificados Tu és a minha provisão Senhor Em tua sombra Eu descanso Diga Só para ouvir Tua voz Senhor Só para ouvir Tua voz Então fala Deus Meu coração Meu coração está aberto Fala Fala Deus Deus Basta uma só palavra Fala 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 O sobrenatural Acontecer Que nada As minhas Minhas forças Tu és Tu és Quem vive Em mim Não Há mais lugar Para mim Mesmo Minhas vontades Meus desejos Meus desejos Foram crucificados É o Senhor É o Senhor Quem nos sustenta É o Senhor Quem nos sustenta Tu és a nossa provisão Senhor Tu és a minha provisão Declare isso querido Descanse no Senhor Na sombra Eu descanso Só para te ouvir Para ouvir Tua voz Só para ouvir Então ouça a voz de Deus Declare Então Fala Deus Meu coração Está aberto Fala Deus Preciso muito Ouvir A Tua Voz Vem me ajudar Vem me ajudar Senhor Fala Deus Basta uma Uma só palavra Fala Deus Por sobrenatural Acontecer E nada Me será impossível Deus Então Fala Fala Deus Assim como foi Seja o nome Seja o nome do Senhor Aleluia Vamos orar Queridos Nessa hora Curve a sua cabeça Você que já pediu Para ouvir a voz De Deus Hoje Você que já declarou Que é bom Que ama estar Na casa do Senhor Curve a sua cabeça Eterna Direção 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 que nos levará A um caminho De bênçãos Onde as dificuldades Se levantarão Mas saberemos Que o Senhor Estará conosco E nos fará Transpor Barreiras Somente o Senhor Pode nos dar A direção certa Senhor Então que nesta noite Possamos verdadeiramente Abrir os nossos Corações Para ouvir a Tua Voz Que não seja Apenas um louvor Cantado Senhor Que não seja Apenas uma música Cantada através Dos nossos lábios Mas que seja Uma verdade Gravada no nosso Coração Senhor Que possamos Verdadeiramente Abrir os nossos Corações Para ouvir A Tua voz Senhor Nós queremos Te ouvir Estamos sedentos Senhor Já temos Te ouvido Mas hoje Pai Há uma direção Especial Para as nossas Vidas Nós cremos Nisso Como aquele Centurião Romano Que foi até Jesus E disse Para ele Senhor Basta uma Palavra Tua E o meu Servo Será curado Lá na minha Casa Hoje Senhor Nos colocamos Diante de Ti E te dizemos Basta uma Palavra Tua Senhor Para que haja Cura Para que haja Libertação Na minha Vida E lá na minha Casa Lá no meu Trabalho Onde quer que seja Querido Nesta noite O Senhor Pode fazer Uma obra Completa Na vida Daquele que você Você ama E que você Tenha apresentado A ele Nesta noite Querido Deus pode mudar Histórias Deus vai mudar Histórias Basta que você Creia Senhor Nos colocamos Verdadeiramente Diante de Ti Crendo Que uma palavra Tua Hoje Mudará Histórias Louvamos Louvamos E bendizemos O Teu nome E Te agradecemos Porque já Estamos ouvindo A Tua voz Muito obrigado Senhor Em nome De Jesus Amém Louvado Seja Deus Os irmãos Podem se sentar Amém Estaremos 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 Agora Entrando No momento De dedicação Dos nossos Dízimos E ofertas Estarei De pedir Os gasofilastros Daqui a frente Por favor Estaremos Estaremos Amém. 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 Senhor Deus, somos eternamente gratos a Ti por tudo que tem feito para conosco. Senhor, somos gratos, Senhor, pela Tua fidelidade conosco, pela Tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui, Deus, oferecendo, Senhor, nossos dízimos ofertas. E para que nós possamos, Deus, estar sendo Teus servos. E que o Senhor possa estar abençoando e fazendo prosperar a cada um de nós. A cada um que está aqui. Aquele que contribuiu e aquele que não contribuiu, Deus. Que possa estar abrindo portas de empregos. Que possa estar restaurando vidas, restaurando casas. Porque Tu és fiel para conosco. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Estaria de estar chamando agora o Abraão e o Wesley. Que estarão fazendo... Que estarão oferecendo um louvor. Amém, amada igreja. Amém ao quê? Amém à nossa salvação. Amém, porque um dia Jesus se entregou na cruz por nós. A gente estudou na classe hoje que o cordeiro já tinha morrido. Já tinha se oferecido a cruz antes da fundação do mundo. A gente aprendeu com o nosso querido pastor Cláudio. E Jesus Cristo, representado como Filho de Deus. Era Deus em forma de homem. E veio nos mostrar como é ser homem. E como é, como devem ser nossas atitudes nesse lugar que nós chamamos de lar. Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Levou os nossos pecados. Antes dele a gente ia para o inferno. E hoje a gente tem a escolha da salvação. Deus nos escolhe e nos salva. Vamos louvar a Deus por esse motivo. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar. Para a maior das provações. Ele tanto amou. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos. Seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Posso ouvir o calor da multidão. E Jesus ao olhar aquele céu azul. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer. Seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. Ver o mestre a chorar. O amor foi por você. E ele tanto amou. Ele tanto amou. Ele tanto, tanto me amou. Ele tudo por mim suportou. Carregou minha cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Comece a chorar, comece a chorar por você Ele mostrou tanto amor Ele nos dá-vos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Comece a chorar, comece a chorar por você Ele mostrou tanto amor Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus Glória a Deus, né irmãos? Veio Abraão e Wesley aqui louvando o Senhor Essa canção tão maravilhosa, né irmãos? Nos alegra tanto o coração Nossa juventude atuando, né? Nossa juventude aí participando Se envolvendo com a obra do Senhor Nós louvamos a Deus por essa oportunidade Nesse momento agora, irmãos É o tempo da gente receber a palavra do Senhor Nosso convidado de hoje Pregador de hoje Aí se fôssemos dizer assim de uma forma bastante popular Eu diria, nesses últimos dias Tem se tornado figurinha repetida Não é verdade? Mas quando se repete é porque é muito bom Quando o pregador vai à igreja uma vez só Eu tenho alguma igreja que só vou uma vez Alguma coisa dá errado que não me convidam mais Mas quando a gente é abençoado Naturalmente, quando a gente vê o homem de Deus Se colocando nas mãos de Deus Para abençoar vidas Naturalmente a gente quer receber cada vez mais Pastor Marcos Medeiros É pastor da igreja Batista É a primeira igreja, não é? É a igreja Batista mesmo, né pastor? É a única, né? Então a igreja Batista ali em Novo Horizonte É pertinho da gente aqui, né pastor? Bem pertinho E o pastor Marcos Ele esteve conosco no mês da família Nos abençoou grandemente São os CDs que os irmãos têm aí Comprado, né? E têm abençoado vidas Pastor Marcos esteve conosco ontem Pregando aqui, falando, né? No encontro dos namorados de noiva Ele esteve falando aos namorados ontem E hoje ele retorna No nosso culto aí Falando, né? Neste culto Que é também um culto voltado hoje Para a nossa juventude Não é verdade? Então eu queria Eu quero, queria ou não? Eu quero orar pelo pastor Marcos Apresentando ele à igreja Mas eu queria fazer um pedido agora Aqui embaixo na galeria Queria pedir a todos os adolescentes E jovens Que ficassem de pé Todos os adolescentes e jovens Que ficassem de pé Aqui lá na galeria Tem também Ok? Ok Então estão aí A nossa Parte da nossa juventude Tá, pastor? Não estão todos aí Mas parte da nossa juventude Está aí Amém? Por isso? Então essa juventude Que está de pé Vai orar junto comigo Não que a igreja não vá orar Mas os demais irmãos Vão ficar sentados agora Porque esses jovens e adolescentes Vão orar agora E vão impor as mãos E pedir a Deus O seguinte Senhor, nós queremos ouvir a tua voz Usa o teu cérebro Para falar com a gente Amém? Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus Nós estamos nesta noite aqui, Pai Tudo que aqui aconteceu até agora É para a honra e glória do Senhor E eu te louvo Porque, ó Deus Cada momento Que já vivemos lindo nesse culto Cada momento Que o Senhor já nos falou De forma tão profunda, Deus Através Ó Deus Da tua palavra Deus Através Ó Deus Os louvores Através da adoração Ó Deus Muito obrigado Mas agora Ó Deus O Senhor vai continuar a nos falar E desta vez Através da palavra Do Senhor Que será lida E que será, ó Deus Transmitida ao nosso coração Por aquele que o Senhor escolheu Para esta noite Ó Deus Aqui está o teu servo Pastor Marcos Que o Senhor tem usado Poderosamente nesses dias E nessa noite, ó Deus Nós queremos ouvir a voz Do Senhor Através do teu servo Então use poderosamente O teu filho Pois nós abrimos Nosso coração E entregamos a vida Do teu servo Nas tuas mãos No nome de Jesus E o povo de Deus Diz Amém Pode sentar Graças a Deus Som Queridos, é uma grande honra poder ministrar a palavra do Senhor. Senhor, eu preciso dizer para a igreja que a gente precisa valorizar o tempo de vida que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá vida para sermos úteis. Um homem de Deus, numa ministração de 15 minutos, Alexandre vai ministrar lá em Novo Horizonte durante um dia inteiro. Numa palavra de 15 minutos que eu tenho ouvido no CD, ele falou muito ao meu coração com relação à gratidão. Dar graças a Deus. Graças a Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter voz e de ter espaço para falar do amor de Deus. E eu quero pedir a você que você agradeça a Deus, porque você é uma pessoa que anda pela sociedade. E você anda por lugares que certamente eu nunca vou andar. Você fala com pessoas que com certeza eu nunca vou falar. Eu moro numa área, você mora em outra. Você trabalha numa empresa que certamente eu nunca vou trabalhar. Então é ali onde você está, é na sua casa, que você tem que viver aquilo que o Senhor te manda viver. Isso é muito sério, irmãos. Eu tenho pensado muito na limitação do tempo da gente. A nossa vida, a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, né? Na segunda-feira sepultamos uma ovelha. E na quarta sepultamos outra. Duas pessoas foram embora da nossa congregação. E passou. Então não existe idade, não existe tempo. A oportunidade que você tem de ministrar da parte do Senhor para a sociedade é hoje. É agora. É quando você foi embora. É onde você pisar amanhã, você tem que chegar falando das coisas do Senhor para quem está perto de você. Não somente com a sua voz, mas com as suas atitudes, com o seu testemunho. E o Filipe, enquanto dirigia aqui o culto, ele usou a seguinte expressão. Eu anotei aqui, Filipe. Ele falou assim. Fomos chamados por Deus para fazer diferença nesta cidade. Eu tenho um pensamento na minha vida, irmãos. Eu tenho um pensamento comigo e eu persigo isso. Eu vou viver enquanto pastoreano no Novo Horizonte. Eu vou acreditar 100% nisso e vou fazer isso. É uma decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão. Eu tenho falado para a igreja para a gente fazer isso. Nós temos o costume, fomos ensinados, a sermos missionários. Se não vamos para os campos, a gente ora, oferta. Isso é uma tradição nossa. A gente faz campanhas na igreja. Mas aí, quando eu vejo em Novo Horizonte. E é aqui vizinho. Nós estamos na fronteira de Caxias e São João. Quando eu vejo em Novo Horizonte, recebendo hoje, e lembrei do pastor Alonso, uma família, uma família, com três filhos pequenos e o casal mergulhado no crack, mergulhado na cocaína. E foram para Novo Horizonte. Tomaram café com a gente lá. Aí, daqui a pouco, chega um casal. Ela com vinte e dois e ele com vinte e três. Os dois, quase que secos no corpo, mergulhados no crack. Aqui pertinho da gente, na mangueirinha. E quando essas pessoas chegam para a igreja, eu fico imaginando que eu não preciso me preocupar muito com o Duque de Caxias, pastor. Porque Duque de Caxias tem a igreja de Caxias. Amém? Você está entendendo onde eu quero chegar? Duque de Caxias tem a primeira, tem a presbiteriana, tem a maranata, tem grandes igrejas aqui e pequenas igrejas. Se eu, quando eu entro na Raimundo Correia, tem umas dez igrejas pequenas, com portas de aço, e igrejas do Senhor Jesus ministrando a palavra. Então, eu botei isso no meu coração. O meu chamado pastoral, nesse lugar aqui, nessa igreja de Novo Horizonte, com 45 anos, é levar essas pessoas a entenderem que o nosso papel é aqui. O bairro é aqui. A nossa Samaria é aqui. A nossa Jerusalém é aqui. O espaço é esse aqui. É por aqui que a gente tem que começar a trabalhar. Então, eu quero chamar a tua atenção, e você que é jovem, que está ocupado com a questão da profissão, do casamento, a escola. Você está muito ocupado com essas coisas? Aproveita, então, e seja um agente de Deus aonde você está. Traz para a casa do Senhor os teus amigos. Você que é, mora no bairro, mora aqui por perto, traz aqui para dentro. Bota o cara sentado aí, e deixa Deus falar com ele. Ora por ele. Vai na casa dele. Vai discipular alguém. Vai criar um plano de salvação. Ou seja, escreve alguma coisa. E vai falar para essas pessoas que existe solução. Amém? E para isso tem que gastar tempo. Então, irmãos, quando eu ando em Novo Horizonte, ando naquele bairro, eu ganhei um mapa que corta a cidade no meio. Ou seja, corta na fronteira. Nós estamos com uma perna em Caxias e uma perna em São João. Aí eu olho para aquele mapa que tem um raio de um quilômetro. É muita casa. É muita gente. É um povo muito grande. E aí você começa a olhar. Poxa, se a igreja está aqui há 45 anos e aquela casa, a igreja não chegou, tem alguma coisa errada com a igreja. Estão entendendo, irmão? Se o teu vizinho nunca foi ministrado na sala dele e você mora ali há tanto tempo e você não teve a coragem ainda de entrar lá e falar eu preciso falar para você que quem mudou a minha vida foi Jesus. Eu quero ministrar sobre a tua vida e isso que aconteceu comigo. Simples. Eu quero que você entenda isso. E o Senhor me deu um texto e eu tenho desejado compartilhar isso com a vida da igreja nessa noite. E eu tenho algumas limitações naquilo que eu preciso falar, mas eu quero falar de um jeito que você entenda. Eu tenho aprendido que a Bíblia era tão clara. As cartas que foram escritas para a igreja são cartas tão simples, tão objetivas. Paulo, Pedro, João sabiam exatamente o que queriam falar. Então, se a gente tomar a decisão de começar a ler a Bíblia, de começar a estudar, de parar, para pensar, você vai crescer muito. Você acredita nisso? Muito. Eu tomei a decisão esse ano de ler a Bíblia, ano passado, sem pressa. Sem pressa. Sem aquela adrenalina que vou ler a Bíblia em um ano. É muito saudável, mas eu não quero. Eu quero ler a Bíblia toda e lendo e andando para trás. Andando para frente e andando para trás. Até entender. Eu tenho que entender. Conheci um pastor foi em Rondonópolis e ele falou, irmãos, eu tenho 25 anos no Evangelho e ele é um pastor. E ele falou uma coisa meio maluca para mim. Mas ele falou e eu fiquei pensando. Eu não leio livros, nem assisto nenhuma mensagem de ninguém. Eu só leio a Bíblia. Aí eu falei, caramba, é uma opção dele, né, pastor? Eu só sei que ele só... Ele disse, eu só leio a Bíblia. Ele tem 25 anos no Evangelho. Ele batizou 50 mil pessoas na cidade que ele está. Ele só lê a Bíblia. O testemunho dele me impressiona, porque a igreja dele não para de crescer e as pessoas da cidade, das igrejas todas, quase passaram pelo batistério dele. Mas ele só lê a Bíblia. e ele vai ao mercado com a esposa fazer compra e as pessoas se aproximam dele e elas começam a chorar e se convertem. Ele faz o apelo, vão na igreja, ele batiza e vai para a igreja, assembleia de Deus, mas ele vai batizando a cidade toda. É ler a Bíblia. O negócio é ler a Bíblia. A gente consulta o livro para falar algumas coisas que eu vou falar agora aqui na introdução do sermão. A gente consulta os livros. Mas, na verdade, a unção que vai ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vem da palavra. Amém? Então, vamos fazer um acordo. Eu falei, eu já comprei tanto livro, eu tenho tanto livro que eu compro muito livro, gosto, pesquiso. Eu falei, meu Deus, eu vou parar de comprar livro. Eu tenho mesmo é que ler a Bíblia. Então, eu quero convidar você para quando for para casa começar a ficar um pouco mais achegado a palavra do Senhor que se você não entender, não fique preocupado. Tem gente lendo a Bíblia desde que nasceu e também não entendeu tudo ainda. Há uma discussão teológica que não consegue decifrar os problemas que tem, que surgem, as dúvidas. Então, esquece, vai lendo, vai falando, Senhor, fala comigo. Vai tratando o meu coração. Então, é assim que nós vamos avançar. É assim que a igreja vai crescer. É assim que os nossos filhos vão sentir vontade de ser também pessoas iguais a gente. Porque eles vão ver que nós temos um chamado para ler a palavra e meditar na palavra. Aleluia. Então, eu estou te convidando para esse desafio. E eu quero pedir você para você orar. Agora. Por você. Mas eu vou pedir para você não ter pressa, não. Ora por você. Feche seus olhos. Fala, Senhor, olha aqui eu aqui, ó. Eu não estou lendo a Bíblia mesmo. Estou meio descomprometido ultimamente. Feche seus olhos. Você veio aqui para cultuar o Senhor. Gaste esse tempo agora falando com teu Deus. Obrigado. Talvez você tenha que priorizar a leitura da Bíblia como você prioriza tomar o café da manhã. Aquele prazer que você tem de tomar um banho quando chega da rua suado e você bota a roupa e senta no sofá Talvez você esteja a falar com o Senhor sim Talvez você precise falar Senhor, esse prazer que eu sinto quando me alimento, quando me arrumo, quando me deito é o prazer que eu quero quando tocar na tua palavra Eu quero repreender o demônio que me traz falta de vontade o demônio que me faz cochilar na hora que eu leio a Bíblia Eu não quero isso não Fale com o Senhor Eu preciso que você gaste um pouco do teu tempo conversando com Deus de forma particular Senhor, em nome de Jesus nos ajuda a entendermos que o Senhor já fez o que tinha que ser feito e pôs em nossas mãos a tua palavra Então que possamos esta semana de uma forma muito especial tomarmos a decisão radical de lermos e meditarmos na tua palavra Amém Amém Abra a sua Bíblia então no livro de Efésios no capítulo 4 versículo 17 Nós vamos usar a mídia só em alguns momentos ali Eu quero que você abra a sua Bíblia Vamos começar a treinar A Bíblia precisa estar na mão da igreja A igreja que não abre a Bíblia e não medita junto com o pastor junto com o professor ela pode ela corre o risco de ficar com alguns equívocos Então abra a sua Bíblia Efésios 4 17 e nós vamos proceder essa leitura Vamos ler Vou pedir meu pastor para fazer a leitura Por favor pastor Quer que você fique aqui Pode ir para cá Efésios 4 de 17 a 32 pastor E digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido Entenebrecidos no entendimento Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração Os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a impureza Mas vós não aprendestes assim a Cristo se é que o tens o tens ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Pelo que deixai a mentira falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o espírito santo de Deus do qual está selado selados para o dia da redenção toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo queridos e isso eu fui buscar no livro a cidade de Éfeso ela tinha era uma cidade portuária ela tinha riquezas ela tinha uma vida abastecida das necessidades em função desse trânsito de mercadorias e é ali que Paulo ficou Paulo gastou dois anos ministrando a igreja de Éfeso a carta que Paulo escreve para Éfeso serve como referencial para nós na área de libertação de tratamento ele trata da armadura como um soldado de posicionamento em Deus quando ele vai falar no capítulo 6 sobre a armadura de Deus então esta cidade ela tinha um potencial muito grande no contexto social e econômico a cidade de Éfeso e eu me lembrei do Rio de Janeiro e agora podemos falar até de Caxias ela tinha um prédio que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo que era um templo da deusa Diana que tinha naquele lugar por ser uma cidade rica ela certamente entrava naquele padrão de que temos as coisas e não precisamos de fato muito dessa questão de igreja de evangelho então o evangelho parece que fica meio emperrado se a gente olhar para a nossa capital aqui Duque de Caxias e nós estamos aqui na igreja central da cidade uma das igrejas que são referência na cidade o apóstolo Paulo ele começa a chamar aquela igreja para uma responsabilidade com coisas básicas eu acho bacana o evangelho e a bíblia porque ele trata com as coisas bem básicas o evangelho não vai complicar a tua vida ele vai tratar daquilo que é importante para que você agrade o senhor e então Paulo quando começa a falar para aquele povo a gente olha para por exemplo Caxias e a gente vê aqui por exemplo a Petrobras que é um potencial e no meio dessa riqueza desse movimento que a cidade vive eu ando aqui na Nilo Peçanha e na Kennedy tanta gente andando para cima e para baixo no meio dessa cidade tem um povo que foi separado pelo senhor para ser cadê o Felipe? Felipe referência tá bem? foi você que falou isso aqui referência na cidade aqui tem um povo que foi chamado juntamente com as outras igrejas para ser referência para abrir a boca e falar para as pessoas em volta olha vamos para lá para a igreja porque tem um movimento acontecendo lá uma arca de Noé foi montada para que você não pereça vamos lá muitos virão e muitos vão dizer que não querem vir mas você está chamando as pessoas para cá a proposta de Paulo era levar a igreja a perceber que precisava de algumas curas alguns posicionamentos e deixa eu te falar eu eu penso sempre na questão da igreja que a gente fala a gente aprende isso a igreja somos nós e a gente fala muito isso mas eu quero chamar a tua atenção seguinte a igreja somos nós mas eu sou esta igreja também eu quero trazer a responsabilidade para você porque nós ficamos no meio da multidão e nos acomodamos e não tomamos as decisões radicais que temos que tomar com relação a nós mesmos então eu quero que você pare um pouquinho e eu não vou ficar contando história não eu quero que você olhe para o texto da bíblia e cada texto cada versículo nós vamos pontuar algumas questões expondo para você o que você precisa fazer para ser uma igreja relevante o que o jovem vai precisar fazer para valer a pena estar aqui para valer a pena ser membro da igreja para valer a pena levar essa marca de filho de Deus eu sou crente eu sou cristão e uma das coisas que Paulo começa a tratar é com relação a não andar como os outros andam é muito interessante ele usa a expressão gentio e você já sabe disso os judeus foram separados pelo Senhor como aquele povo de Deus mas quando Jesus vem ele vem para o judeu e vem para quem não é judeu os gentios aquele povo que não era do estado de Israel ok então na verdade nós todos que moramos em Caxias somos esse povo que estamos sendo enxertados na vida de Deus a partir de Jesus e agora precisamos então todos os conceitos da palavra permitir que entre nós e sejamos essa referência que desejamos ser estamos entendendo diga amém queridos para que você seja então enxertado em Deus a partir de Jesus você não pode viver como andam os outros o texto diz assim digo 17 olha para a sua Bíblia olha para a Bíblia digo e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros moradores da cidade de Duque de Caxias quem entendeu diga amém tem um povo que não anda conforme o propósito de Deus eu quero deixar isso bem claro irmão eu não quero que você saia daqui com o pensamento de que ah aquelas pessoas não é nada disso eu só quero que você entenda que você enquanto filho de Deus chamado para ser um santo nesta cidade separado pelo Senhor chamado para viver uma vida de retidão você não pode viver no contexto que esse povo vive por favor nós estamos num tempo agora na nossa cidade de eleição para a Câmara dos Vereadores e é importante que você entenda você não pode compactuar com nenhuma corrupção de nenhum candidato se ele está na igreja e não vive aquilo que o Senhor manda não vote nele levanta sua mão e fala eu não voto em você porque você não vive conforme os princípios da palavra você vive conforme os outros gentios não compactua com isso amém tenha medo de falar não irmão não tenha medo de se posicionar porque Deus quer ver uma igreja que se levanta para ser de fato referência nesta cidade amém Felipe amém Felipe uma igreja que seja referência uma igreja que esteja posicionada em dizer não quando tem que falar não e dizer sim quando tem que falar sim uma igreja que não depende do governo uma igreja que não depende dos empresários uma igreja que não depende de um discurso fácil uma conversinha fiada não é uma igreja posicionada radical que anda em santidade disposta a fazer a vontade do Senhor custe o que custar esse é o projeto essa é a vontade do Senhor esse é o chamado do Senhor aleluia nós vivemos num país injusto com muitas lutas com muitos problemas mas nós vamos ter que brigar enquanto viver para andarmos em retidão porque Deus nos vê e fala meu filho você está fazendo a coisa certa e isso é muito bom você não pode fazer o que os outros fazem aleluia queridos a igreja do Senhor Jesus para a qual Paulo escreve reflete hoje aqui na PIB de Caxias precisa andar com o coração puro não pode ter um coração endurecido não pode viver cometendo impurezas vocês tem que viver olha para o versículo 20 leiam o versículo 20 toda a igreja assim como vocês aprenderam com Cristo aquilo que o Senhor Jesus ensinou que eu gosto muito de pensar adoro isso volta para sua casa e coma Mateus 5 o que você aprendeu com Cristo está em Mateus 5 se você lê Mateus 5 a tua vida muda se você deixar Mateus 5 entrar dentro de você do jeito que está escrito a tua vida muda o que aprendemos com Cristo foi isso e agora os próximos conselhos de Paulo ele vai tratar o seguinte vocês precisam se despojar do velho homem e se revestir do novo diga assim a igreja de Caxias não precisa de riquezas nem de prédio nem de banco nem de microfone a igreja de Caxias precisa se despojar do velho homem e se vestir do novo quando eu falo que nós não precisamos disso é porque as pessoas lá fora as pessoas que chegaram hoje em Novo Horizonte pastor não foram procurar o prédio elas foram procurar pessoas não procuram prédio elas não procuram prédio elas procuram pessoas elas procuram um abraço uma palavra um dengo e um cuidado e aí o irmão já precisamos de dinheiro precisamos o irmão pegou 200 reais na tesouraria botou no carro levou já uma oferta e levou três pessoas hoje para ficar no centro de recuperação e aí a gente pega o dinheiro e ajuda no centro de recuperação e a vida anda mas o que eu quero dizer para você é o seguinte lá no seu dia a dia é você e o senhor então deixa eu te falar querido quero te convidar abre mão de todos os sentimentos os desejos que são naturais da tua carne por favor estou te pedindo isso comece a liberar joga fora deixa passar da tua vida toda palavra que traz lixo para você tudo que entra pelos seus olhos pelos seus ouvidos que traz lixo para o teu coração cuidado com essa essa movimentação forte que está invadindo a nossa vida que esse tempo de comunicação exagerada tudo a gente sabe o tempo todo a gente está todo mundo antenado vendo as coisas o tempo todo eu ouvi a mensagem do pastor que pregou aqui falando sobre o reino de Deus né eu peguei eu ganhei a gravação coisa linda que exposição bela acerca do reino então as coisas estão chegando para a gente e nós estamos gastando muito tempo com isso e isso está influenciando a nossa vida o teu comportamento durante a semana com relação à internet com relação ao que você vê no jornal aos apelos da sua carne e você vai mergulhando deixa eu falar aqui para os casais as lutas do dia a dia na vida conjugal que vai trazendo você para caminhos errados tortuosos você está entendendo o que eu estou falando eu estou te convidando a pegar isso e jogar fora e a gente não consegue se não tivermos 100% determinados a andar em espírito se a gente não decidir na nossa vida irmãos gastar tempo com crescimento na palavra em oração e aí o pastor Célio que eu estive com ele agora esse que batizou 50 mil pessoas eu estava com ele e ele falou Marquinho olha para aquilo ali olha eu gosto é muito legal os homens de Deus geralmente tem pouca coisa para falar mas falam e espetam a gente com a faca olha para aquele tripé ali nós estávamos no templo está vendo o tripé? amigo se tirar uma perna dessa cai então o tripé do crente é meditação na palavra diga assim meditação na palavra jejum e oração aí mandou aí não tem mais nada para falar para mim irmão fala mais o que? há 25 anos atrás eu fui pegar um conselho com um pastor 25 anos atrás pastor Ivênio de Santos e ele pregou no congresso da juventude e ele estava hospedado em uma casa e eu cheguei para ele falando das minhas fraquezas pastor estou passando uma luta na minha vida espiritual aquele lamento que a gente vive a vida toda a vida toda reclamando da vida espiritual e a casa que eu cheguei tinha oferecido para ele sorvete pastor Ivênio ele paga um milhão de reais por um pote de sorvete e ele estava comendo sorvete e ele comia sorvete e eu falando com ele pastor porque olha para a minha vida olha os meus problemas e então eu preciso ser um crente mais sério eu quero ser mais santo eu quero viver aquilo que eu ouço se eu pregar no púlpito e eu gemendo com ele e ele não olhava na minha cara eu só chupava sorvete tomava sorvete e depois de mais de 10 minutos eu não tinha mais nada para falar e aí ele para aí lambe os beiços bota o pote em cima da pia e fala para mim o que aquele profeta de Deus falou para mim há um mês atrás em São Paulo no congresso Marcos você precisa meditar na palavra e orar e usou a seguinte expressão não tem atalho o caminho é esse palavra e oração no Duque de Caxias Primeira Igreja Batista você que nos ouve aí na internet você precisa entender uma coisa não existe mágica você quer ser um filho de Deus especial para viver nesse tempo você tem que ter compromisso com a palavra e com a oração e você tem que parar com essa conversa de vir para a igreja e achar que está tudo certo esquece isso eu tomei a decisão na minha vida eu não vou ficar dependendo do pastor Cláudio Capetini não pastor te amo de coração mas eu vou ler a Bíblia e vou orar para Deus revelar para mim as coisas que já revelou para ele como homem de oração e de palavra que é Nilson eu te amo de coração Nilson mas eu não posso depender de você para orar por mim eu vou orar por mim e vou me colocar diante do Senhor eu não vou ficar pedindo para os irmãos irem para o monte e orar por mim eu vou para o monte qual o problema se eu não quero ir para o monte eu vou para o quarto sento no meu fecho do quarto e oro como o Senhor Jesus ensinou eu não vou ficar dependendo de escola bíblica dominical irmão é uma benção a EBD eu frequento a EBD há 53 anos mas não é a EBD que vai responder por mim quem responde por mim sou eu e eu é que vou dizer o quanto eu quero crescer no tempo que o Senhor tem me dado para viver quantos entenderam então é tão simples não precisa mais nada a gente só precisa tomar a decisão de viver essa palavra de forma integral porque o Senhor não está disposto a tratar com gente sem compromisso irmão não está disposto e deixa eu te falar uma coisa eu tenho isso no meu coração você está salvo porque a Bíblia garante confessou Jesus como salvador tem a vida eterna amém você está salvo legal você tem a vida eterna garantida mas você não tem o prazer de viver os dons que o Senhor derramou sobre a sua vida porque você não está comprometido e às vezes ficamos tanto atrás dos dons e é isso que Paulo vai tratar para essa igreja gostamos tanto dos dons mas ele não fala de dom ele trata em Gálatas ele vai chamar a igreja para uma questão de frutos do Espírito é o que ele fala aqui sem usar a expressão frutos ele chama o pessoal para um compromisso de caráter deixa eu te falar uma coisa quem quer ser usado pelo Senhor tem que ajustar o caráter amém todo dia gente com buracos no caráter o Senhor fica olhando e fica poxa vamos embora filho rápido resolve melhora mas ó está passando o tempo você já tem 40 anos e a gente fica se arrastando irmão as pessoas se arrastam na igreja elas gastam toda a vida dela entrando e saindo do templo mas o Senhor está querendo dar para você oportunidade de ser um agente de transformação aleluia eu fiquei feliz ontem quando eu estava ministrando para os namorados aqui da igreja quando eu ouvi alguns namorados falarem do compromisso que estão vivendo com o Senhor em viver um namoro de castidade junto sério que coisa boa ouvir isso e aí você está vendo um namorado e esse namorado daqui a pouquinho está na universidade e ele está na empresa e você já tem 40 anos você já fez 60 o que você vai fazer na sua vida o Senhor está te liberando dons espirituais sobre a sua vida para você ser um agente de transformação na cidade que você foi plantado você não mora em outro estado você mora aqui nesse lugar é aqui nesse lugar que você faz transformação leva a transformação a partir da transformação do seu caráter amém então vamos lá vamos pensar vamos pensar aqui o negócio preste atenção você precisa deixar um pouquinho de lado os dons e ter fome nos frutos amém por que porque o dom ele é liberado sobre a minha vida para ministrar a vida do meu irmão amém Deus me deu um dom então esse meu um dom é para cuidar do meu irmão ah não mas para a irmã para o William o Senhor deu cinco dons então os cinco dons que o Senhor deu para o William é para cuidar de mim ele ministra sobre a minha vida com os dons que ele recebeu amém fruto não fruto é a decisão que eu tomo de ser íntegro no meu caráter a ponto das pessoas olharem para mim e falar aquele cara é da igreja de Caxias eu conheço e é homem de Deus é mulher de Deus é um jovem diferente quando ele abre a boca só sai mel só sai palavras de vida ah quando ele briga com a gente ele fala numa autoridade que as pessoas se curvam ao conselho dele e é um adolescente é um jovem mas que está chamado tocado pelo Senhor para viver um tempo de novidade transformar a cidade aleluia há três anos atrás eu saí de férias do ministério e fui andar eu saio de férias eu pego o carro e vou andando por aí e fui para lá em Nilópolis numa igreja e eu fui de dia e não tinha culto a igreja tinha saído para fazer batismo e eles batizam no Rio e aí eu olhei e voltei à noite seis e meio eu estava na igreja e uma das cenas que eu nunca mais vou esquecer que me apaixonou eu fiquei um tempo muito comprido e eu fiquei lá atrás e depois que a banda tocou e aí tinha jogo de luz e o pessoal naquele movimento e aí eu fiquei ali né quando eu olhei para a minha direita queridos na ala da direita eu vi uma carreira assim no banco com mais ou menos uns 15 adolescentes e todos eles estavam de joelhos chorando copiosamente buscando em Deus andar em santidade essa é a geração que faz mudança então sai dessa ilusão de você achar que vai ser referência para a sociedade que vai ser bênção lá na empresa ou na faculdade se você não tem compromisso com o quebrantamento amém com o despojar tirar a roupa do homem velho e botar a roupa nova todo dia diga assim é todo dia todo dia todo dia e a nossa roupa nova diga a nossa roupa nova ela nos veste pela palavra pela palavra é pela palavra então amados alguns conselhos esse santo de Deus vai nos dar a igreja vai precisar caminhar e eu quero que você leia aqui agora sim bota ali vamos ler em uma só voz o versículo 25 do capítulo 4 vamos todos em uma só voz aleluia um, dois e já a igreja foi tirada dos moradores da cidade de Caxias e nós não temos compromisso com o discurso de quem não tem Jesus amém você não tem compromisso em compartilhar em concordar com pessoas que não tem o discurso que você tem você é membro do outro então a tua palavra é sempre pautada na verdade amém aleluia se você não usa a verdade o tempo todo na tua vida em todas as áreas você está compactuando com o inferno ah, presta atenção a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? então é o pai da mentira se você não se livrou escuta irmão se você não se livrou ainda desse comportamento diabólico de falar meia verdade ou falar coisas que são equivocadas falar aquilo que você sabe que não é verdade e você libera você não tem compromisso com a igreja que foi retirada do meio da cidade a igreja de Éfeso estava sendo chamada para viver em santidade fala a verdade esquece o que vão pregar esquece o que está saindo do templo da Diana da deusa esquece isso aí não vai vingar muito tempo irmãos o templo foi enterrado e uma outra cidade nasceu em cima e a igreja de Cristo está andando pela terra até hoje a vocês aí diga para quem está perto de você não deixe a mentira dominar você aleluia está aqui queridos somos membros uns dos outros membros uns dos outros e eu vou chorar muito eu levei uma pancada no meu pé eu sou marceneiro irmãos eu levei uma pancada que uma coisa mais absurda que existe sou marceneiro e eu fui buscar uma placa de compensado muito grande e a que estava atrás dessa largura ela veio como um martelo e esmagou o meu dedão do pé e todo o meu corpo teve que se curvar para cuidar daquele dedo e eu me lembro que eu fiquei muito tempo sentado estava sozinho no trabalho muito tempo sentado e jogando água e cuidando daquele dedo porque a dor era insuportável quando você fala mentira irmão você fere o corpo de Cristo nessa cidade quando você mente em casa você fere o corpo de Cristo nessa cidade eu não posso eu não deixo de falar isso me perdoem os irmãos que estão passando por luta no meio da família mas muitos dos nossos filhos não estão aqui hoje porque nós pais não fizemos o esforço devido na formação da nossa família para que eles estivessem aqui e essa geração de adolescentes e jovens tem nojo da hipocrisia religiosa ou não tem nojo eles não suportam a juventude de hoje quer olhar para a igreja e falar não aquela igreja tem palavra aqueles irmãos andam em retidão eles não falam mentira diga assim a verdade é a palavra é a palavra aleluia e eu creio que igreja batista de duque de caxias certamente vai caminhar num tempo de cura a partir do compromisso de ler a palavra amém diga amém querido glória a Deus glória a Deus eu gosto de ler a bíblia pastor você só lê a bíblia e está tudo bom bota o versículo 26 querido ouvi aliás não bota o 26 bota o 26 vamos ler a bíblia um, dois e já antes de o sol ir embora você tem que resolver o problema com teu irmão você pode se irar mas não pode ofendê-lo ai porque se você ofender tem que voltar e pedir perdão é complicadíssimo o cristianismo ao mesmo tempo que é simples nos chama para uma responsabilidade então não fique dentro da sua igreja isso é Paulo escrevendo para a igreja de duque de caxias que tem muito dinheiro mais do que São João de Miriti versículo 27 vamos ler a bíblia todo mundo um, dois e já e aí a bíblia diz que nós somos engodados pelas concupiscências da nossa carne ou seja os desejos que me atingem os desejos que me chamam atenção e que me aguçam a pecar é uma oportunidade que o diabo está falando vem eu sei que você gosta disso quem está entendendo diga amém então vem a internet chegou no Brasil em 94 eu nunca mais esqueci porque foi em sala de aula que eu ouvi a notícia o professor falou existe uma ferramenta nova no mundo chamada internet e a gente internet muito legal eu ouvi isso lá no seminário quando eu estudava e o pastor explicou e quando foi em 96 em 96 eu estava na minha empresa e a nossa secretária tinha saído foi embora e eu fiquei sozinho e imediatamente eu botei a máquina na minha empresa e botei ali a internet aquela internet bem fraquinha mas que já abria algumas páginas e quando eu fiquei às sete horas da noite no meu escritório no seminário seminarista da igreja nascido no evangelho filho de pastor o diabo falou assim na minha mente você podia agora acessar a internet e que tal a playboy é assim e eu sabia que se eu naquele momento começasse a fazer aquilo eu ia gostar eu ia entrar num buraco que às vezes não tem fundo e o senhor me revestiu de um desejo de não pecar e eu falei não e eu hoje o tempo todo irmãos eu peguei o meu computador nós fizemos isso em casa colocamos na sala da nossa casa para que quando nossos filhos estiverem acessando todo mundo possa ver amém quando eu estou na internet todo mundo vê e todos nós sabemos aonde descobre o histórico então a gente se fiscaliza o tempo todo o que que meu pai viu o que que a minha mãe está vendo o que que os meus filhos estão acessando não dê lugar ao diabo quando os desejos vierem sobre a sua vida você precisa em nome de Jesus clamar pelo sangue do cordeiro comece a orar Senhor em nome de Jesus tem misericórdia deixa eu te falar uma coisa na hora que o diabo fala essas coisas no seu ouvido você não tem vontade de orar sim ou não na hora que o pecado te convida você não tem vontade de orar Deus fala assim ora agora fala comigo pede socorro aí você Senhor não é pra orar é pra pecar estou falando besteira? comece a orar comece a chorar comece a falar Senhor tem misericórdia eu não quero eu não quero eu não quero eu garanto a você que com 30 segundos de oração o diabo se afasta e você prossegue 30 segundos eu quero convidar você pra ficar com fome de ter uma vida assim em linha com o Senhor de andar de fato com diferencial num cristianismo que está tão complicado de se ver de se ouvir numa igreja evangélica que está tão complicado na sua teologia na exposição da bíblia nos prédios nos tempos na televisão está tão difícil de entender que evangelho é esse? e eu quero chamar a tua atenção esse evangelho é um evangelho de santos de Deus que já entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados que já entendeu que o nosso Deus é Deus soberano sobre tudo e todos ele faz o tempo que quer ele entrega e tira ele faz nascer e mata esse é o nosso Deus mas ele fala pra você não dê lugar à pressão do inferno diga não porque eu vou ficar contigo até o meu filho voltar quero motivar você a ser melhor a ser mais santo é por isso que eu vim aqui essa é a mensagem que o Senhor me deu pra cuidar de vocês pra falar pra vocês nessa noite então eu quero agora ler o 28 eu estou de olho no relógio fiquem tranquilos irmãos vamos ler um, dois e já aleluia repartir com quem tem necessidade quantos são dizimistas aqui diga amém aleluia quantos são ofertantes diga amém há muitas necessidades no meio da igreja uma igreja relevante ela tem o tempo todo pra dar as coisas o tempo todo eu louvo a Deus pela vida da igreja de novo horizonte que não tem essa conversa tem que pagar tem que comprar um bichinho desse novo tem que comprar mas tem uma família passando fome deixa sem esse troço bota a bíblia no chão vamos ler aqui deixa esse troço pra lá eu gosto disso eu tenho vivido assim eu preciso ser essa igreja que libera aquilo que o Senhor nos dá pra cuidar dos outros porque a tua vida vai passar daqui a pouco e o teu dinheiro é pra você fazer a máquina do reino andar amém e outra coisa eu acredito 100% nisso que sobre alguns filhos de Deus é derramado uma unção pra ganhar dinheiro eu não tenho nenhuma dúvida disso mas esse dinheiro essa máquina de dinheiro é pra fazer a obra do Senhor é pra você ofertar e dizimar aleluia eu creio nisso irmãos eu acredito nessa mensagem e aí o versículo 30 1,2 e já não, 29 1,2 e já a igreja em Duque de Caxias se ela deixar que da boca dela saiam palavras que não sejam para edificar elas empurram as pessoas pra longe desse lugar deixa eu falar pra você por favor cuidado com o que você fala cuidado com os comentários que você faz no meio do povo se eu bato o tempo todo na igreja irmãozinho eu tô aprendendo o seguinte é pra resolver problema? vou resolver agora agora vem cá irmão o que que tá acontecendo? hein, hein, hein tá bom, tá errado tá errado, acabou chega acabou irmão não dá pra perder tempo as pessoas estão morrendo e elas estão de saco cheio de uma igreja que só fica em discussão só fica em conversas que não edificam as pessoas querem ouvir aquilo que foi transformação pra sua vida pra que chegue no coração delas eu tentei descobrir no Youtube e não achei mas eu ouvi uma entrevista de 5 minutos eu queria tanto botar aqui mas perdi e já era as pessoas perguntando o que que você acha da igreja evangélica? mais de 10 pessoas respondendo nenhuma delas teceu nenhum comentário positivo se a matéria era tendenciosa não importa o fato é que tem gente na sociedade que não quer nem ouvir falar em igreja sim ou não e é por causa da igreja não por causa do senhor da igreja então amados por favor troca o seu vocabulário comece a liberar aquilo que é pra edificar a igreja deixa eu te falar por favor você tem dificuldades com algum irmão ou quem sabe até com a gestão vai falar com as pessoas responsáveis você tem lutas com algum líder seu vai lá e fala o senhor pôs aqui um líder pra cuidar dessa noiva dele e eu tenho total consciência disso irmão todo o movimento da bíblia todo o movimento da bíblia tinha um líder sim ou não e o senhor pôs um líder aqui então você conversa com o seu líder conversa com o seu pastor ele vai cuidar de você mas vai lá falar com ele para de ficar no meio do povo falando coisas que não edificam a igreja cadê os jovens vocês abre o olho abre o olho e fique esperto com os mais velhos também glória a Deus aleluia aleluia vamos pra frente irmão vamos até o versículo 20 do capítulo 5 calma aleluia 30 1, 2 e já precisa explicar? não precisa explicar isso não pastor entristecer o Espírito Santo irmão é você a bíblia tem um texto que fala não extingais o Espírito ou seja não afasta da igreja a ação do Espírito eu penso que entristecer o Espírito de Deus é você exatamente lutar contra ele você fazer aquilo que aborrece ele é como se você estivesse na igreja achando que agora a igreja é sua que você é aquela pessoa tão importante na igreja e você então vai extinguir ou seja vai tirar da vida da igreja não é isso que o texto diz o outro texto fala não extingais o Espírito então você você entristece o Espírito quando você deixa o Espírito de Deus impotente na tua vida acerca daquilo que o Senhor chamou você para fazer então seja uma pessoa que vai viver tudo o que Deus mandou hoje para que o Espírito de Deus se alegre em saber aquele meu filho congrega aqui e é aqui que eu vou usá-lo aí o Senhor começa a liberar sobre a sua vida os dons e você começa a ser uma bênção você não vai fazer questão de estar aqui irmão ou estar sentado não vai fazer diferença se você sobe aqui ou se você vai o chão depois do culto se você ajuda a botar refresco para as crianças você vai alegrar o Senhor quando você usar o seu dom de forma honesta e legítima foi Deus que te deu use amém eu acredito nisso eu acredito verdadeiramente que o Senhor tem nos chamado para viver esse tempo uma igreja que seja relevante eu já estou com mais um pouco finalizando mas eu preciso ler ainda irmãos versículo 31 vamos ler por favor malícia irmãos eu andei um tempo pedindo a Deus para ficar assim cego só que não adianta eu preciso olhar eu andei muito no centro da cidade trabalhei muito na Rio Branco e todas as bancas da Rio Branco tem um monte de revista aguçando o olhar do homem para o pecado sim ou não é só comigo isso Senhor tem misericórdia querido deixa eu te falar o olhar malicioso desagrada o Senhor o olhar malicioso desagrada o Senhor e se você não se cuidar você passa a sua vida inteira na igreja sem experimentar a cura do Espírito Santo sobre áreas da sua vida áreas da sua vida que estão com muitos problemas com muita luta para você vencer só o Espírito Santo só eu falo dessas lutas porque são as lutas do homem e eu já experimentei todas elas e experimento mas as mulheres tem as suas diga assim andar no Espírito é o segredo para ser referência não tem jeito aleluia antes versículo 32 por favor irmão você está com alguém preso no seu coração você precisa perdoar eu estou precisando fazer um eu estou precisando pedir perdão uma pessoa que me deve 70 reais eu estou lutando há 3 meses para perdoar ela 70 reais complicada dessa ela bateu no meu carro falou que pediu desculpa pastor me desculpa mas só pode mandar fazer o serviço uma bobeira batida amassou um pedacinho eu mandei consertar comprei a tinta paguei a mão de obra e ele marcou 100 vezes de me dar os 70 e aí depois quando eu fui conversar com ele pela centésima primeira ele falou eu não te devo nada eu falei ué aí eu já estou tratando isso no meu coração eu não quero mais o dinheiro mas eu preciso resolver porque eu não posso ficar com ódio dele e ele está sentado no banco da igreja de São João de Miritinho uma das igrejas da cidade eu preciso perdoar 70 reais se fosse 70 mil eu precisaria perdoar se fosse 7 milhões eu precisaria perdoar e eu estou falando de dinheiro mas às vezes uma palavra que é lançada sobre a vida das pessoas irmãos eu estou vivendo isso em Novo Horizonte há um tempo de cura da alma no meio da igreja pessoas que se amargaram durante tanto tempo por causa de dívidas do outro de palavras de sentimentos enraizados e você vir uma pessoa doente no meio da igreja e a gente tem percebido alguns filhos de Deus recebendo cura na alma e isso é maravilhoso mas para que você receba a cura tem que perdoar quantos entenderam diga a mim e perdoar é ficar no prejuízo de 70 reais perdoar é parar de bater o sino quando você vê a pessoa perdoar é parar de puxar a corda da caçamba solta a corda deixa ela ir para lá nunca mais você toca nela perdoar é entregar para o outro o que era seu sem ficar magoado amém perdoando-vos uns aos outros o dia que essa igreja for uma igreja perdoadora as pessoas vão entrar por aqui cheia de pecados pode ser que algumas delas fiquem 20 anos aqui para serem totalmente curadas e você só tem um chamado vai perdoando 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 e apacentando amém e cerro essa palavra com os três primeiros textos do capítulo 5 o senhor nos chama para imitar a Deus diga assim o que paulo pediu para a igreja de caxias é que nós é que nós imitássemos a Deus como é que imita Deus irmão como é que pode imitar a Deus fazendo a vontade dele vivendo um tempo que ele chama para viver você sabe como é que você imita a Deus lendo a bíblia orando e fazendo a vontade dele jejuando você sabe como é que você imita a Deus falando para o teu pastor pastor eu vim para essa igreja porque aqui eu conheci o senhor Jesus mas eu quero ser servo como é que você pode imitar a Deus imitar a Deus lavando o pé do seu irmão manda ele sentar e lava o pé dele ou seja cuida do seu irmão como é que se imita a Deus levando as cargas uns dos outros como é que se imita a Deus suportai-vos uns aos outros eu pensava que suportar era ficar ai que nojo eu tenho que engolher não é não suportar é suporte mesmo suportar é botar uma mão francesa usando uma linguagem de marcenaria botar uma cantoneira bem reforçada jogar a prateleira e pode botar peso em cima que vai suportar se você quiser imitar a Deus entrega o teu cargo para Deus e fica quietinho ai ele vai dizer para você olha você vai fazer isso você quer imitar Deus para de ficar fazendo as coisas na igreja sirva o Senhor quer imitar Deus abre mão do teu cargo ah pastor mas o meu cargo eu subo lá em cima no púlpito ai irmão você quer imitar Deus sai de onde você senta todo domingo muda de lugar qual seu nome mesmo que eu esqueci Sandro você quer imitar Deus Sandro semana que vem você pega a sua esposa e senta lá atrás porque as pessoas que vem lá de fora cheia de problema elas não sentam aqui na frente elas ficam lá atrás você quer imitar Deus quem quer imitar Deus diga amém então comece a orar falando Senhor me mostra alguém no meio do povo que precisa do meu braço Deus vai mostrar Deus vai mostrar quando ele mostrar você sai e vai lá e fala o que você precisa você quer imitar Deus faz o que a Rosimar fez comigo a Rosimar sonhou comigo há 15 dias atrás e ela se levantou e ligou pastor estou te ligando porque Deus mandou pagar a tua conta de telefone e ela me deu 200 reais para eu pagar minha conta de telefone você quer imitar Deus mesmo pega a compra do teu armário faz uma cesta bem bonita e leva para o irmão da igreja que você sabe que passa necessidade você sabe ou não sabe você não quer compartilhar você quer imitar Deus Marco Medeiro perdoa 70 reais nojento é isso que imita Deus aleluia você quer imitar Deus mesmo ame as pessoas incondicionalmente porque amar com condição todo mundo sabe eu me aproximo de você e levo uma vantagem isso é negócio imitar Deus não você libera o que você tem sem condição eu estou te abençoando depois que Paulo fala para a gente imitar Deus ele fala agora vocês vão andar em amor então a gente começa uma postura diferente uma caminhada diferente o caminho não é mais o caminho que a gente traçou para nós ah deixa eu te falar uma coisa o caminho que Deus quer para você talvez não seja esse caminho que o teu coração já disse porque a Bíblia diz que o coração é enganoso então para que você não fique corrompido pelo teu próprio coração começa a falar para Deus pois é Deus eu estou te imitando eu estou buscando uma vida de santidade eu já entendi tudo que o senhor falou para a igreja de Éfeso que é igualzinho em Caxias mas eu preciso agora aprender o que é andar em amor então isso que eu estou fazendo é porque eu quero eu entendi eu estou estudando eu quero casar eu estou comprando as minhas coisas eu estou aí com a minha firma bombando é isso que eu quero o senhor quer só isso para mim ou tem alguma coisa que o senhor queira me falar para eu entender e pegar a tua direção queridos Deus só vai revelar as coisas para você quando você tiver comprometido em dizer para você mesmo eu vou ouvir Deus custe o que custar e para ouvir Deus custe o que custar você precisa ir para o versículo 3 tem que ter um sacrifício diz assim o texto da palavra 5 3 ou seja 5 2 e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheio de suave sacrifício no Velho Testamento é morte é matança é mandar matar sacrifício era pegar e botar ali meteu a faca e está morto sacrifício é o que Abraão ia fazer lá naquele lugar onde ele levaria Isaac isso é sacrifício é morte você quer mesmo ouvir Deus você quer mesmo convicção do teu chamado você quer mesmo ser uma pessoa relevante nesse tempo nessa igreja porque logo logo você vai envelhecer e aí você vai ficar lamentando no teu coração por que que eu não fiz o que Deus mandou por que que eu não atentei para as mensagens que eu ouvi na igreja de Caxias por que que eu não me posicionei naquela época Deus estava falando comigo e eu não queria ouvir porque eu tinha outras motivações para ouvir Deus para andar em amor para imitar a Deus tem que morrer tem que morrer 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 talvez para tudo que você acha que é para você e Deus falou não é para você isso não é para você isso é para ele para você isso aqui quem está disposto a morrer diga amém tem que morrer tem que morrer irmão dizendo para Deus Senhor hoje eu sacrifico os meus propósitos os meus desejos por amor ao Senhor e Deus vai contemplar no teu coração os desejos dele eu acho muito legal como Deus faz as coisas nós temos um irmãozinho em Novo Horizonte muito legal ele jogou futebol muito bom de bola e andou por alguns clubes até os 20 anos de idade e depois que não dava mais idade não conseguia contrato chegou a jogar campeonato em uma federação em Caxias em Caxias no Rio e aí não deu mais aí ele foi para a escola para aprender lubrificar motores de máquinas aí foi trabalhar na CSN ficou lá um tempo botando graxa em máquina aí rapidinho ele fez o que Deus mandou ele fazer montou um culto no meio da fábrica adorando o Senhor ministrando a palavra de Deus sobre a vida dos colegas aí Deus levou ele para Reduc rapidamente ele arrumou uma sala com autorização do chefe e já se meteu no culto não tem chamado pastoral não tem cargo na igreja mas é um agente transformador no meio da igreja menino santo menino que ora e o Senhor responde as orações aí ficou dois anos na Petrobras na Reduc fazendo o culto a empresa dele pastor tem um funcionário só na plataforma o patrão foi buscar ele você agora vai trabalhar na plataforma e ele vai para a plataforma e na plataforma ele já arrumou um lugar para fazer culto e ele fala pastor já tem uma galera muita gente sofrida na plataforma serviço de plataforma é muito cruel e ele está ali ministrando a palavra e agora nós choramos muito porque o Senhor levou ele e a esposa para Itaperuna então perdemos esse casal tão amado do Senhor mas ali ele está mais pertinho de campos e certamente já vai poder agora comprar sua casa em Itaperuna e o seu carro que ele quer comprar um carro bom e ele não tem cargo na igreja ele não está preocupado com status religioso ele só quer falar de Jesus essa é a vontade de Deus isso é imitar Deus isso é sacrificar a própria vida isso é entregar-se ao serviço do Senhor e não ao serviço da igreja enquanto religião ou enquanto movimento eclesiástico diga assim a vontade de Deus é boa agradável e perfeita então eu já sei que ela é sob medida para mim e eu quero aleluia feche seus olhos glória a Deus aleluia 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 são oito horas e sete minutos eu preciso que você fique aqui mais cinco minutos comigo não vou pedir você para vir aqui na frente não não vou orar por você não vou orar por você nem vou pedir para você vir aqui toda atitude de inclinação do nosso corpo diante de alguém é reverência e dependência reverência e entrega então eu vou pedir a você para a gente gastar cinco minutos nesse culto só que eu vou convidar você para você tomar uma atitude radical você vai se curvar diante do Deus da terra do Deus dos céus do Deus da tua vida se você desejar de joelhos você vai fazer uma oração e eu estou convidando você se você desejar para se prostrar diante do nosso Deus e você vai dizer senhor me visita nessa noite eu quero dormir essa noite e ter sonhos com o senhor eu quero ter sonhos com o senhor eu quero que o senhor me revele em sonhos ou pela boca de algum filho teu lá na empresa onde eu vou no centro andando na loja na igreja eu quero que o senhor me revele qual a tua vontade o que o senhor quer que eu faça fecha um compromisso com o senhor para essa semana de ler e meditar na palavra de orar de jejuar de chorar de rasgar o seu coração com o senhor para que você possa imitar a Deus andar em amor e viver o sacrifício que ele exige de você aleluia querido fale com Deus gasta um pouquinho desse tempo conversando com o senhor ore por você faça um compromisso senhor estou fechando contigo agora hoje não é 31 de dezembro não irmãos 31 de dezembro a gente fala tanta coisa hoje é um dia comum amanhã a vida continua segunda-feira então você vai dizer para Deus amanhã é segunda-feira eu vou fazer isso 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 vou acordar mais cedo vou dormir mais tarde vou gastar tempo e coração vou clamar pelo teu sangue eu vou melhorar aleluia peça a Deus para trazer a sua mente agora as pessoas que você precisa tratar os 70 reais que você tem que perdoar a palavra maldita liberada que você tem que falar para essa pessoa eu não quero mais isso não eu estou te liberando o perdão eu estou livre desse problema eu não quero adoecer peça ao senhor tem coisa para falar irmão fala com o senhor eu não quero adoecer fale com Deus você pode adorar o senhor pode adorar o senhor quero estar em tua presença mesmo sendo a última vez você pode assentar feche seus olhos fique sentadinho se quiser se quiser de meu dar eu lutarei se tiver que gritar se tiver que gritar eu gritarei adora o senhor se tiver que brilhar o meu espírito assim me darei me dar mais uma chance quero fazer o teu espírito quero quero a tua minha carne fazer tua vontade doce espírito e a minha vida seja tua vida Jesus adora adora o senhor quero matar quero matar minha carne minha 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 carne fazer tua vontade doce espírito e a minha vida obrigada obrigado senhor obrigado porque esse não foi um dia comum na nossa igreja não foi um dia comum pra nós foi um dia diferente muito obrigado a Deus de amor porque o senhor nos falou de forma tão linda nessa noite tão simples tão objetiva mas ó Deus tão profunda tão verdadeira tão intensa o senhor nos mostrou o que o senhor quer o senhor nos mostrou o caminho o senhor nos lembrou de coisas que nós já sabíamos que tínhamos talvez esquecido corremos tanto de um lado pro outro nossa vida nosso trabalho escola casa ah Deus nos esquecemos do mais importante fazer a tua vontade e as vezes ó Deus amor nos desgastamos tanto com as coisas desta vida e até julgamos ó Deus que estamos agradando o senhor amor mas a única coisa que o senhor quer é que a gente faça a tua vontade muito obrigado por esse primeiro domingo quando a tua juventude traz traz aqui o pastor traz aqui o pastor o senhor usa de uma forma parece que talvez que talvez não tenhamos que talvez não tenhamos outro mas o senhor está nos dando ela nós vamos agarrar a ela hoje e ó Deus e vamos dizer pro senhor obrigado por esta chance pai que o senhor nos deu nesta noite de poder receber a tua palavra de tomar uma posição nós queremos sair daqui diferente de como entramos nós queremos que essa semana seja diferente nós queremos que os próximos dias e que toda a nossa vida na face da terra a partir de hoje seja diferente e faça a diferença pai alcança ó Deus com teu poder agora cada um de nós e ministra em cada coração aquela que é a nossa necessidade de cura de restauração de posicionamento eu agradeço ao senhor por esta noite eu agradeço ao senhor pela vida da juventude dos jovens e adolescentes da nossa igreja te agradeço pela vida do teu servo pastor Marcos te agradeço porque o senhor usou este momento te agradeço por tudo no nome de Jesus amém amém irmão você foi abençoado então diga glória a Deus salve o senhor Jesus com as palmas nesta hora porque ele merece toda a honra toda a glória e toda a adoração irmãos é só o primeiro domingo tá é só o primeiro domingo deste mês que a juventude os jovens e adolescentes prepararam pra nós trazendo aqui os proletores já na semana que vem domingo que vem já vai ter ali disponibilizado né pastor Vaga já o DVD do pastor Marcos né vamos correr pra domingo que vem tá ali disponibilizado o DVD dessa palavra pra você abençoar outra pessoa eu disse pro pastor Marcos que eu não pago direito autoral a ele né irmãos porque ninguém tá ganhando dinheiro é só pra abençoar então sai daqui essa noite dessa forma certo de que o senhor vai continuar falando esse mês todo ao coração da igreja amém glória a Deus você pode ficar de pé nessa hora que a graça e a paz de nosso senhor Jesus Cristo que o amor e as misericórdias de Deus o nosso pai que a comunhão a presença o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós sobre todo o povo de Deus na face da terra agora e para sempre o povo de Deus diz glória a Jesus amém meu querido Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe os visitantes que chegaram depois da apresentação né são bem vindos e uma coisa eu quero dizer pra você atenção jovens e adolescentes jovens e adolescentes domingo que vem é culto jovem depois da continuação do culto nós vamos ter o culto jovem e você vai vir aqui vestido com uma roupa a peça preta porque eu não sei amém você vai vir e domingo que vem nós temos nosso culto jovem Deus abençoe a todos até domingo com a graça do senhor papais atenção de manhã quando eu falei tinha pouco pai todos os pais todos os pais próximo sábado 18 horas todos os pais próximo sábado 18 horas Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos